Obrigada, deputada Soraya. O pessoal está em obstrução. E o pessoal está em obstrução porque a situação política e econômica do país é muito grave. O Bolsonaro está quebrando o Brasil. Nós temos risco de shutdown, risco de não ter restituição do imposto de renda. As universidades podem fechar as portas a partir de agosto e setembro, diante da falta de pagamento de luz, água. Os bolsistas do CNPq e do CAPS estão em risco, ou seja, toda a produção da pesquisa científica do nosso país. O país está quebrando e a agenda recessiva e ultraliberal só quebra ainda mais, combinado com uma agenda desastrosa ambiental, que é o caso do desmatamento da Amazônia e um verdadeiro retrocesso em vários temas ambientais. Além disso, a tentativa do Bolsonaro de brindar o seu filho, Flávio Bolsonaro, envolve toda uma mudança na superestrutura jurídica no país. É um verdadeiro escândalo. O pessoal está em obstrução e, infelizmente, o país passa para uma crise. Como encaminha o PRB, deputado Jonathan.